Você observou no vídeo anterior que, para estabelecer a condição aqui nos operadores condicionais, eu usei operadores relacionais, que é o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de igualdade. O que são esses operadores relacionais? Eles estabelecem uma comparação, uma relação entre os dois elementos, um de cada lado do operador. Então, por exemplo, eu comparei 5 e 2 e usei o operador com sinal de maior. 5 é maior do que 2? Ele, então, retorna verdadeiro ou falso, true ou false, ou seja, o valor booleano. Eu uso esse valor de retorno exatamente para validar a minha condição. Então, nas estruturas condicionais, você vai encontrar bastante esse tipo de operador. Tem os operadores relacionais e tem os operadores lógicos. Você pode combinar todos eles, inclusive, e eu vou mostrar para você já já e na sequência. Vejamos alguns exemplos de operadores relacionais. 6 é maior do que 3? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é isso? Pois bem, é true. True é verdade em inglês. Verdadeiro, é isso? Perfeito. 3 é maior do que 7? Sabemos que não, que é falso, não é? Então, ele retorna false. Perfeito. Ou seja, o operador relacional, ele compara os elementos e retorna um valor booleano. Vou até completar aqui para você. Retorna um valor booleano, ok? O valor booleano é exatamente verdadeiro ou falso, que eu uso, por exemplo, na estrutura condicional. Mais alguns exemplos. 4 é menor do que 8? Já sabemos que não. 4 é maior ou igual a 4? Observe que aqui eu estou fazendo duas operações de comparação, concorda? Isso é uma sintaxe permitida em Python. Então, eu posso, na mesma sentença, usar dois operadores relacionais. Então, o 4 é maior ou igual a 4? São duas validações. Nesse caso, é verdadeiro, porque 4 é igual a 4. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, instrutor, você disse que a igualdade é o sinal de igual duas vezes? Sim, quando você usa só a igualdade, não é? Quando você usa maior ou igual, menor ou igual, o sinal de igual é apenas uma vez. Não fique bravo comigo, eu sou apenas um mensageiro. Estou apenas trazendo para você as regras. Olha o que acontece se você colocar o sinal de igual duas vezes aqui nesta sentença. vai dar erro. Por quê? Eu posso fazer isso aqui, apenas igualdade. Aí sim, permitido. Se eu quiser fazer a comparação com maior ou igual, menor ou igual, aí eu tenho que usar a igualdade apenas uma vez. Tudo bem? Está claro? Perfeito. Então, executa. Observe, inclusive, aqui o sinal de igualdade. 5 é igual a 5? Isso vai retornar o quê? Você já sabe. Então, vou até colocar aqui, para mostrar para você. Isso aqui é o retorno de 5 igual a 5. Nós já sabemos, verdadeiro. Eu, então, faço a validação. Se isso aqui for verdadeiro, se essa expressão for verdadeira, eu vou executar alguma coisa. Nesse caso, vou imprimir uma mensagem na tela e aí está. Isso aqui, essa sintaxe na parte superior, seria o equivalente a isso aqui. Se verdadeiro, se true. Inclusive, isso aqui funciona. Só que, em muitos casos, o que nós queremos realmente é comparar os elementos, comparar as expressões e assim por diante. Mas, tome muito cuidado com a sintaxe, hein? O que está faltando aqui nesta célula? Tem um erro aqui de código. O que está faltando? Vamos executar e analisar a mensagem de erro? Executa. Ele está reclamando a sintaxe. Ele colocou uma setinha no final do 3, não é? Bem no finalzinho aqui do número 3. O que está faltando aqui? Dois pontos, não é isso? Olha aqui, ó. Sempre usei dois pontos. Faz parte da sintaxe em Python. Então, quando você usar o condicional, lembre-se, você coloca o operador if, você coloca depois a condição, dois pontos e aí o que você quer fazer? Se você esquecer os dois pontos, bela mensagem de erro de sintaxe. Aliás, quando você vira essa mensagem aqui, isso indica que você errou em alguma coisa na sintaxe da linguagem. Por isso que é importante conhecer o básico, não é? Sobre a sintaxe de qualquer linguagem de programação. Aqui tem um outro exemplo para você. Eu coloquei os dois pontos, mas ao invés de colocar aqui um espaço antes do print, eu coloquei tudo alinhado. O que vai acontecer? Um erro. Aliás, um erro muito comum entre os iniciantes. A sintaxe da linguagem em Python, ela tem alguns pequenos detalhes. Um dos detalhes é que o espaço da margem faz parte da sintaxe. Ou seja, quando você estiver escrevendo o seu programa em Python, eu vou reescrever isso aqui. Vou apagar isso aqui. Primeiro eu vou copiar. Isso aqui, ó. Vamos escrever o programa, ok? If 4 maior do que 3. Aí eu coloco dois pontos, ok? Quando eu pressionar Enter, olha para onde foi o cursor. Ele já deu espaço da margem. Por quê? Porque o Jupyter Notebook, ele entende a sintaxe da linguagem. Se eu colocar aqui, olha, no começo da linha, aí eu vou ter a mensagem de erro de sintaxe. Nesse caso já mostra, inclusive, que não houve a indentação, que é o espaço da margem. Por outro lado, se eu fizer isso aqui, ó. De novo, dois pontos, pressiona Enter. Aí você coloca a sua expressão. Pronto, agora funciona. Ou seja, o espaço a partir da margem, ele é parte da sintaxe em linguagem em Python. Para um programa pequeno como esse aqui, não é apenas duas linhas de código, isso aqui não deve ser um problema, você vai lembrar. Mas quando você escrever programas gigantescos, aí é uma outra história. Portanto, lembre-se, a sintaxe faz parte da linguagem. Eu vou lembrar isso de novo em algumas outras oportunidades e já tem aqui, inclusive, uma mensagem pra você pra gravar bem esse conceito. No próximo vídeo, nós continuamos. Até lá.